Olá, o Valeu, Valeu está no ar, seja muito bem-vindo. Como você já percebeu, hoje nós saímos da nossa casa, onde normalmente gravamos os programas e estamos na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, na capital paulista. Nós viemos até aqui para falar sobre duas instruções normativas relacionadas aos indectocidas. A primeira é a instrução normativa 48, que proíbe o uso de antiparasitários que contenham em sua formulação princípios ativos da classe das avermectinas e com período de carência superior a 28 dias. Essa instrução normativa é válida para todos os bovinos do Brasil, criados em sistemas de confinamento, semiconfinamento e em regime extensivo na fase de terminação. A outra instrução é a de número 13, que foi criada em maio deste ano e proíbe a fabricação, a manipulação, o fracionamento, a comercialização, a importação e o uso das avermectinas de longação. Diante dessas duas medidas, muitas dúvidas vêm surgindo no campo. E para ajudar você, amigo pecuarista, com dicas sobre como proceder nesse novo cenário, a gente vai conversar hoje com o professor doutor Palermo Neto. Vem comigo? Bom, a gente já está aqui na sala do professor doutor Palermo Neto. Tudo bem, professor? Tudo bem, obrigado. Prazer ter você aqui comigo. Pois não, à sua disposição. Obrigada, gente. Bom, então, antes da gente falar sobre as instruções normativas 48 e 13, eu queria falar sobre os impactos dos resíduos na cadeia produtiva da carne. A gente sabe que os antiparasitários são de fundamental importância para a pecuária nacional, mas quando eles são usados de forma incorreta, podem acabar deixando resíduos nos animais e, consequentemente, na carne e no leite. Então, explica pra gente o que são os resíduos, professor. Pois não, nós estamos vivendo um momento muito importante que o Brasil atingiu no agronegócio, uma importância fundamental em termos de exportação. e exporta muito porque consegue produzir com eficiência, ou seja, a baixo custo, um produto de excelente qualidade. Evidentemente que os animais de produção podem e, às vezes, necessitam ser medicados, como, por exemplo, com os antiparasitários. Uma vez que eles são medicados, o medicamento entra no organismo desses animais e vai demorar um certo tempo para fazer os efeitos para os quais ele está sendo usado e depois ele vai sendo, aos poucos, metabolizado pelo fígado e eliminado do organismo. Enquanto ele não for eliminado do organismo, ou esse processo não ocorreu, é possível que na carne, no fígado e outros tecidos, você vai encontrar uma certa quantidade do medicamento que nós chamamos, então, de resíduo do medicamento, que pode ser ou medicamento ou um produto, um metabólito de degradação desse medicamento no organismo. Isso é absolutamente normal. Acontece conosco também quando nos medicamos. Então, se não se observar ou se não se respeitar o que se chama de período de carência, que é quanto tempo depois da administração você pode abater o animal ou consumir o produto derivado ou consumir o leite, você corre o risco de encontrar uma quantidade de resíduo maior do que aquela que é estabelecido por lei como o limite máximo permitido nesses produtos. E quais são os impactos desses limites máximos na cadeia produtiva da carne? São bastante significativos e bastante relevantes, porque, em termos de mercado interno e mercado internacional, a gente tem que entender que os consumidores hoje querem produtos de boa qualidade. E quando você vai entender o que significa de boa qualidade, eles entendem que sejam produtos que sejam produzidos de uma forma tão eficiente que não contenham resíduos de substâncias químicas. Quando esses resíduos são detectados, isso pode representar um problema sério, porque significa que se ultrapassou o limite considerado limite máximo permitido por lei, significa que nós estamos contrariando uma lei e que, portanto, o produto não pode ser consumido pelo ser humano. E, evidentemente, tanto no mercado interno, quando isso acontece, ou quando se exporta um produto, e esse produto chega num país que recebe o produto, e eles vão fazer uma análise para verificar a presença de resíduos. E se se encontra um nível maior de resíduos, o produto não progride. Ele tem que ser devolvido ao país de origem, porque não pode ser consumido. E como são calculados os resíduos químicos e os valores permitidos? Olha, esse é um trabalho bastante intenso, mas é extremamente interessante. Em nível internacional, existe um grupo de pesquisadores da FAO, da Organização Mundial de Saúde, de um grupo chamado JECFA, Joint Expert Committee on Food Additives. Eu tenho muito orgulho de ser um dos membros do JECFA. Na verdade, eu sou o único membro latino-americano que faz parte desse grupo. O que se faz é fazer, a partir de uma série de estudos toxicológicos, que são feitos com animais de laboratório, se calcular a chamada dose Noel. O que é uma Noel? É uma dose de um medicamento, ou de uma substância química, é a maior dose que você pode usar, que não produz qualquer efeito tóxico no organismo dos animais. A partir deste valor calculado com animais de laboratório, você vai aplicar fatores de segurança. Então, você vai dividir, por exemplo, por 100, para obter um valor chamado IDA, que é ingestão diária aceitável. Quanto o ser humano pode ingerir daquele resíduo? E por que se divide por 100? Se divide por 100 porque você calculou o Manuel num animal de laboratório. Você pode dizer, não, o ser humano é 10 vezes mais sensível. Então, vamos dividir por 10. E aí, na espécie humana, você tem crianças, adultos, amarelos, pessoas adolescentes, adultos, convalescentes. Então, vamos imaginar que, na população humana, esta variação de sensibilidade também modifique, de tal forma que algumas pessoas sejam 10 vezes mais sensíveis. 10 vezes 10, 100. Ou seja, derivando uma quantidade que o ser humano pode ingerir, a partir da dose que não produziu efeito tóxico nos animais, você calcula quanto o ser humano pode ingerir por dia de resíduo durante toda a sua vida e que não lhe produza nenhum efeito tóxico. A partir desta IDA, ou ingestão diária aceitável, é que se calculam os limites máximos de resíduos. Se divide a IDA por outros fatores de segurança, que podem variar de 20 até 200, e, a partir daí, você vai calcular quanto é de resíduo que pode ter um produto. Ou seja, quanto de resíduo que pode existir numa carne ou num leite que, se ingerido pelo ser humano durante toda a sua vida, não tenha probabilidade de lhe causar nenhum mal. Portanto, é algo calculado cientificamente. Isto se chama análise de risco. Correto, professor. E a quem cabe a fiscalização? Em nível nacional, aqui no Brasil, é feito, em primeiro lugar, pelo Ministério da Agricultura. O Ministério tem um programa chamado Programa Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes. E ele analisa a presença de resíduos e a conformidade do que ele encontra em relação aos padrões internacionais, o Brasil segue a normativa do Código de Resíduos e Contaminantes da FAO, que tem esse grupo GECFA, que calcula esses limites. E é também calculado e analisado pela Anvisa. Só que a Anvisa, ao contrário do Ministério da Agricultura, não vai analisar nos pontos de abate, mas nos supermercados, açougues e etc. Então, o controle é exercido pelos dois ministérios, o da saúde através da Anvisa e o da agricultura, que tem um programa muito bom chamado PNCRC. Professor, para que sejam evitados resíduos nos alimentos de origem animal, quais são as ações que os pecuaristas podem e devem colocar em prática na fazenda? Ô Paula, esta é uma das perguntas mais importantes que precisavam ser feitas. Existem várias ações, mas assim, resumidamente para você, ele tem que usar na dose certa, na via de administração correta, porque tanto a dose como a via de administração e obedecer o período de carência que estão colocados na bula do produto. Porque a bula do produto foi aprovada pelo Ministério da Agricultura. E uma vez que foi aprovada, o Ministério está garantindo que não haverá presença de resíduos se for usado aquela via, aquela dose e obedecido o período de carência. E, o que é muito importante, também não usar produtos piratas ou produtos de origem desconhecida. Então, essas são ações importantíssimas que precisam ser tomadas pelo produtor. Ou seja, o produtor tem um papel fundamental e ele deve fazer direitinho a lição de casa, não é, professor? Exatamente isso. E é o ponto mais importante, porque é ele que vai fazer o uso. E a gente ainda tem muita coisa para passar, dar dicas para você em relação às instruções normativas 48 e 13. Então, eu queria saber do professor se ele participa com a gente da próxima edição do Valeu Valer. O maior prazer. Vamos falar, então, de Avermectinas. É isso aí, professor. Então, a gente espera por você na próxima edição do Valeu Valer. Até lá. Tchau, tchau.